Estou aqui com a Natália Pontini, lá no bairro Camurugi, comerciante, empresária. Há quantos anos você está em Guarapari, Natália? Olha, há 23 anos estamos aqui em Guarapari, com uma empresa familiar, né? Viemos aqui para essa cidade maravilhosa. Estamos já há 23 anos empreendendo, gerando emprego, muito felizes. E aí, como é que é a emoção de receber agora o reconhecimento do título de cidadão? Nossa, é muito gratificante. É uma emoção que não tem nem como explicar. Ser homenageada, principalmente agradecer ao doutor Humberto por ter lembrado da gente. Muito obrigada, em nome de toda a família. Eu agradeço mesmo de coração. Muito feliz. Parabéns. Obrigada.